Ao vivo Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só os raça que só me joga Mente milionária no corpo de um forrozinho Eu sei fazer muito perto da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado É que eu sou romântica e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pino esse rabo gostoso Gostosa que o Xande gosta Porque vou brincar de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pino esse rabo gostoso Que o Xande, que o Xande gosta Júnior CD Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um forrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pino esse rabo gostoso Gostoso que o Xande gosta Quando a vontade bater Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De boto de lado e pino esse rabo gostoso Bastoso Ai, ai, ai Esse avião A parada é essa, pai Cheira o avião na cabeça Júlio CD Exclusivo Quebrou meu pedalo Cheira o avião Perdeu?